beyond birth acho que para alguns que estão assistindo esse nome não é estranho beyond birth é um canal que o meu mano blu blu me recomendou que faz algumas séries de vídeos de analog horror mas uma dessas séries que ele fez chamou bastante atenção do público south park analog horror e sendo bem sincero eu não imaginava que algo assim isso é tão bom e interessante nesse vídeo então eu vou falar sobre os quatro primeiros vídeos da série desse canal e um vídeo próximo eu falo sobre o resto mas enfim senta então e se prepara porque hoje eu vou apresentar para vocês os episódios mais perturbadores de south park e relaxa você não precisa necessariamente ter assistido o park para entender esse vídeo já que eu vou explicar tudo direitinho ok ok então o primeiro vídeo que nós vamos dar uma olhada se chama luto de stem o vídeo começa como se fosse uma fita vhs sendo inserida para assistirmos assim como nós já estamos acostumados a ver em outras produções como por exemplo na vhs enfim o episódio em si começa e de cara temos a abertura clássica do desenho porém logo após a abertura aparece uma mensagem bem estranha para a gente um aviso na tela que diz as seguintes coisas aviso esta fita está corrompida por favor egete ela imediatamente e logo após essa mensagem a gente faz o que sim continuamos assistindo isso é meio óbvio depois de muitos glitches o episódio começa pra ser mais exato estamos no episódio 13 da temporada 5 que se chama o que ele morre porém tem um contexto que eu tenho que dar pra vocês antes de continuarmos aqui na série south park existem várias piadas internas entre uma delas existe a piada em que consiste que o personagem kenny morra ele sempre morre em quase todos os episódios porém ele sempre volta sem explicação mas em quem ele morre as coisas são diferentes ele de fato morre nesse episódio como já estamos acostumados mas ele demorou um tempão para voltar e isso foi meio que um marco entre os fãs da série já que muitos acharam que ele realmente tinha morrido então pegando isso como base esse vídeo mostra como foi a reação de stem a morte do kenny então o vídeo continua mostrando stem em direção ao quarto de hospital de kenny mas ao chegar lá ele nota que que ele não está deitado na sua cama então caiu aparece dizendo que ele apenas parou de respirar meio choque stem diz que não pôde nem vê-lo dá um último adeus stem abalado pergunta para kyle quais foram as últimas palavras de kenny e kyle responde que foram cadê o stem a cena cortada para o funeral de kenny onde a câmera foca bem em stem e kyle o vídeo então decide dar o foco aos pensamentos de stem uma música muito triste toca de fundo e assim ele começa a pensar nas seguintes coisas eu nunca vou conseguir me despedir dele eu sou uma pessoa terrível eu não posso continuar desse jeito a cena é cortada novamente só que agora as cenas mostram alguns cenários comuns de south park porém está tudo em um tom sombrio tão dramático mas pior que isso essas cenas dão uma sensação de que tem alguma coisa de errada o que torna isso bem mais assustador e confortável do que era pra ser mas nada se compara com essa cena é claramente sabemos que o stem fez e sim esse foi apenas o primeiro vídeo temos mais três ainda para assistirmos fita vhs corrompida de south park como já vimos no título vamos ver novamente uma fita vhs o vídeo inicia como se fosse uma até que a cena é cortada para uma tv essa tv está em estática dando aquele barulho de chato pra cacete tá ligado aqui do nada aparecem algumas cenas de um episódio especial de halloween nomeado de o inferno na terra para continuarmos assistindo esse vídeo temos que dar um contexto do que aparece nesse episódio seguinte nesse episódio o próprio tinhoso decide perder o seu tempo para fazer uma pegadinha com a terra então ele decide convidar todas as pessoas possíveis para uma festa e quando eu digo todas as pessoas possíveis eu tô falando tudo certo o papo aqui vai de homem aranha e chapéuzinho vermelho fio que o bagulho é doido e como se não bastasse essa maluquice toda as crianças decidem invocar o notórios big e para invocar eles precisam apenas em um banheiro e dizer três vezes big porém no vídeo eles não estão tentando invocar o notórios big é algo bem mais sério kartman disse pra kyle dizer a palavra três vezes mas por conta do medo kyle pede para kartman fazer já que o mesmo já disse que ele fez isso algumas vezes mas assim ele também está com medo os amigos dele começam a pressionado para dizer logo mas com isso a tela começa a bugar e travar muito e quanto está acontecendo uma criatura aparece na frente da tela nos observando e ela está nos observando muito as luzes se apagam e podemos escutar algumas coisas logo ao fundo porém os barulhos são interrompidos por um grito e como tínhamos visto antes aparentemente tínhamos alguma pessoa inserindo essa fita ou seja ele inseriu essa fita corrompida e no final pode ser que essa criatura que gritou no nosso ouvido na verdade é uma maldição ela pode ter saído para fora da fita mas isso aqui que eu falei foi pura chapação e não leve o que eu falei como uma verdade absoluta pelo amor de deus ok não temos muito o que tirar desse vídeo até então já que ele falou muito pouco não temos o contexto completo desse vídeo essas coisas então vamos para o próximo vídeo e particularmente um dos meus preferidos o tormento de kenny olha só quem voltou o vídeo começa com uma abertura antiga da comet central logo em seguida a ser cortada para algumas cenas da cidade onde podemos notar que essas imagens passam a mesma vibe que já vimos antes lá no primeiro vídeo o vídeo nos mostra um túmulo pra ser mais específico o túmulo de kenny podemos supor então que esse vídeo pode ser uma continuação direta do primeiro podemos mas nada confirmado enfim logo abaixo do nome de kenny está escrito uma mensagem que diz durma bem pequena criança o senhor te segura agora mas depois de um tempinho a cena é cortada para esse mesmo túmulo só que ele está nitidamente violado pode ter sido uma outra pessoa que violou esse tomo pode como também pode ser o próprio kenny que tem escapado mas não o vídeo não te dá muito tempo a pensar já que de repente a cena é cortada para abertura a abertura rola normalmente até certo ponto quando a cena é cortada para o kenny kenny está parado ali quando do nada ele começa a conversar com a gente como você encontrou a paz você procurou por ela ou ela chegou até você ela chegou mesmo ou você está quebrado nós podemos te consertar bom você está consertado um aviso aparece logo depois disso informando que a comet central está passando por alguns problemas técnicos, quando de repente a tela sofre uma estática e logo depois aparece o Kenny em sua cama. Ele parece meio nervoso, inquieto. Podemos escutar de fundo também uma porta ser abrido, mas quando essa porta se fecha, as luzes se apagam e uma voz ecoa pelo quarto. Tá, eu sei que esse vídeo foi bem confuso e um pouquinho perturbador, mas já vamos teorizar um pouquinho. Esse vídeo que acabamos de ver pode ser sobre a maldição que Kenny tem, já que sua família doentes fizeram um pacto com Cthulhu, ou seja, ele está condenado a ser atormentado barra morto pela eternidade. O Kenny se pergunta sobre a paz, já que ele em si nunca experimentou ela. Cara, desde o início dos tempos nessa série, literalmente no primeiro episódio ele morre. Mas aí você me pergunta, como é que essa maldição pode acabar? E eu te respondo, não sei. Mentira, em um episódio mostra que toda vez que o Kenny morre, ele renasce, já que sua mãe dá a luz pra ele de novo. Ou seja, se somarmos dois mais dois, para que essa maldição possa acabar, a mãe dele tem que morrer. É isso. A não ser que o pai dele também dê a luz. E eu sei, eu sei, eu sei que eu disse que tínhamos só quatro vídeos. Mas, porém, entretanto, todavia, eu não sei essa frase, temos um vídeo não listado. Então, eu vou botar ele aqui também. E ele é bastante importante. Então, vem comigo. O vídeo se chama, traduzindo do literal, o sequestro de transmissão de TV de South Park. O vídeo começa com um filme dos anos 99, chamado de Olhos Bem Fechados. Com a perda da roda do Tom Cruise no elenco. Enfim, os personagens estão conversando sobre alguém que morreu. Victor, que é o personagem desse velho aí, está tentando convencer o personagem do Tom Cruise, o Bill, que essa tal pessoa que morreu, só pode ter morrido mesmo, bateu as botas, se engasgou com um pedaço de carne. Porém, o filme é interrompido por um aviso do canal. No aviso fala que existe uma versão desconhecida e bastante perturbadora de South Park. Alguns relatos dizem que esse episódio assustador foi assistido por muitas pessoas, incluindo crianças. E assim, eu não queria ser chato nem nada, mas eu acho que South Park não é pra criança. Mas beleza. Então, por que caralhos qualquer pai ou mãe deixou uma criança assistir South Park? Eu não sei, não me faça perguntas difíceis. Enfim, porém, mesmo com essa irresponsabilidade dos pais, eles reclamam desse tal episódio, já que ele supostamente é pesado demais. E como de praste, a programação começa a dar erro e corta para um trecho de um episódio da série, o episódio Vulcão. Nesse trecho, em que estamos assistindo, Cartman está contando uma história de terror. Nessa história, ele conta sobre um monstro que vive em cima de uma montanha e que consegue matar qualquer pessoa que se arrisca a chegar no topo. Porém, ao longo que Cartman está contando a história, a cena rapidamente foca apenas nos olhos de Cartman. E algumas palavras aparecem na tela. Você é nada. É, o bagulho ficou tenso. A vingança de Cartman. Com certeza o vídeo mais pesado até agora. O vídeo começa com uma cena do mesmo filme que vimos anteriormente. O filme continua, até que a cena é interrompida por uma propaganda de South Park, anunciando que a série passaria em uma quarta-feira às 10 da manhã. A tela buga novamente e é cortado para uma cena onde vemos que o Cartman está dançando em um telão enorme, onde muitas pessoas da cidade estão assistindo e estão rindo da cara do Cartman. Mas entre a multidão, temos o próprio, que está ali apenas vendo todo mundo rindo da cara dele. E ele está nitidamente puto. A tela foca no Cartman e vemos que as risadas começam a baixar e uma risada maligna começa a ganhar mais destaque. A cena foi cortada para a frente da casa de Butters. O mesmo está deitado em sua cama e completamente assustado. Até que... Isso acontece. Novamente, aparecem algumas cenas da cidade completamente em tons sombrios. Nós voltamos para a casa de Butters novamente, até que entramos em seu quarto. Assim como a cidade inteira, o seu quarto está vazio. Até que do nada, a tela se escurece e conseguimos escutar alguns gritos de Butters de fundo. Quando do nada, aparece um rosto completamente perturbador. A fita muda repentinamente para uma cena com alguns aviços. Esta fita não é para distribuição. Nos últimos seis dias, mais de 103 crianças deram entrada em nosso hospital de casos de insônia e terrores noturnos. Ocorreram casos graves em que algumas crianças foram feridas por essas condições. Confuso com a quantidade de crianças sobre essas condições, o hospital decide encontrar uma causa incomum entre todas as crianças, para descobrir a possível causa do trauma. O hospital manda a criança desenhar o que passa na sua cabeça. E aqui estão alguns desenhos feitos por essas crianças. Alguns desenhos ficam passando na tela. E a cada desenho que passa, vai ficando pior. O vídeo corta para uma cena de fora, onde mostra duas casas. Algumas cenas mostram o interior de uma dessas casas. Até que somos levados até os fundos. Filho, é hora de dormir. Filho, você tá bem? O vídeo termina com uma cena completamente nojenta e assustadora. Até que é nos mostrado que a polícia chegou. E assim, esse vídeo macabro acaba. Pelo que vemos até então, finalmente temos uma história por trás sendo construída. Aparentemente, essas fitas estão sendo responsáveis por causarem efeitos inimagináveis com essas crianças e adolescentes. Mas agora, quem é o responsável disso? Por que isso é tão eficaz? E, bom, a gente vai tentar responder essas perguntas em um próximo vídeo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem uma parte 2 falando sobre essa série, diz aí nos comentários que eu posso trazer sim. Enfim, é isso. Hype o vídeo, divulga para os seus amigos, me segue lá no Blue Sky. E é isso. Até a próxima. Beijão. E é isso.